Avelar do Barbosa Quando ele nasceu, foi como se o criador tivesse dito Faça-se a confusão E a confusão se fez Meu filho, eu estou aqui para confundir E não para explicar Meu filho, para confundir Eu não estou aqui para explicar As crianças adoravam chacrinha Os intelectuais adoravam chacrinha Os velhos adoravam chacrinha Os jovens adoravam chacrinha Ele introduziu uma saudável anarquia Na formalidade das comunicações Chacrinha é o Brasil espontâneo Chacrinha é o Brasil popular Um gênio num cabirrótulo Era especial, assim, era mágica Eu preciso de você agora Eu tô perdido de nesse peixão Vem cá no cinema, imagino te ver Ei, ó Capone Vê se te orienta Quero ver ela sorrir Quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo Dançar sem parar Eu tô perdido A tua mão Que leve para qualquer lado Uma tanga, uma minitanga Tão pequeno, pequenininho Não precisa amarrar Foi tão triste de perder O chacrinha era maior Do que o veículo que o continha Ele é um homem criança Você pensa que chacrinha é fogo